Já parou pra pensar de onde vem os apps que você usa tanto no seu querido Android ou no seu iPhone? Eu sou o Mário Souto e hoje eu vou te dar essa dica aqui. É o seguinte, normalmente quando você baixa um aplicativo tanto na Google Play quanto na App Store, ele foi desenvolvido por alguém que trabalha com programação. E essa pessoa provavelmente usou uma dessas ferramentas que eu vou te mostrar nesse vídeo, que é o Android Studio, que roda em Windows e Mac pra você conseguir fazer aplicativo pra Android. O Xcode, que só faz aplicativo pro mundo iOS e coisas da Apple e tudo mais. E você precisa ter um MacBook pra conseguir usar, que não é tão legal assim. E se você quiser mais dicas de como fazer isso aqui, tem essa série muito bacana, que é a Desmistificando Mobile, que conta do jeito bem didático como você pode fazer as coisas. Caso você queira fazer aplicativos que rodem nas duas plataformas com um código só, você pode usar tanto o React Native quanto o Flutter. Me segue pra mais!